Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como vocês viram aí em título, em thumb, a gente vai falar sobre os influenciadores da bola. Eu vou explicar o que são os influenciadores da bola. Não, não quero falar aqui quem tem o Instagram mais bombado, quem tem mais seguidor. É a influência dentro de campo e é um fator muito importante que o Atlético mostra estar de olho pensando no Matheus Babi e principalmente no Ademir. A gente falou muito do Ademir na live de ontem à noite, mas a gente vai seguir falando porque é um cara que traz muito futebol e muito conteúdo na torcida para o Atlético realmente fechar essa contratação. Mas a gente ainda não tem a resposta do bando, o julgamento da FIFA e tudo mais. Mas eu não vou esquecer do seguinte, de fazer o pedido. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda para os amigos, manda para a namorada, manda para o namorado, manda para a avó, para o pai, para a mãe. Enfim, ajuda a gente a crescer e bombar ainda mais. Num dia que está muito quente aqui no Rio de Janeiro, mas está muito quente mesmo, surgiu uma informação que deixou meu coraçãozinho assim, cheio de esperança para o futuro. O Atlético está próximo, está conversando ali, está se aproximando de um acerto com o Ademir. A gente já falou disso na live de ontem, como eu mesmo disse, mas, cara, tem mais coisa para falar. Porque o Ademir, cara, eu não sei se todo mundo conhece aqui o jogador, é um cara que tem uma influência muito grande no jogo. Tem uma influência muito grande no jogo e na boa fase do América, sabe? Não vou falar se não fosse o Ademir ou o América não terem vivido um ano de acesso, um ano de chegar longe numa Copa do Brasil. Se eu não me engano, chegou até a semifinal, sabe? Eliminando o Inter, eliminando o Corinthians. Então, o Ademir vem de um time que, pô, entregou bastante a temporada passada. Não é simplesmente um destaque de Série B. Foi um time que concorreu com times que o Atlético mesmo concorreu. Por exemplo, o Corinthians disputou ali com a gente a vaga pela pré-libertadores, sabe? Então, o cara que, óbvio, teve um nível de competitividade mais baixo, Série B, é menor o nível de competitividade que na Série A, mas também ele teve picos contra Palmeiras e foi bem nesses jogos. Foi bem nesses jogos. Por que ele foi tão bem? O Ademir, não vamos esperando um primor de qualidade técnica e tudo mais, sabe? Não é um cara que, pô, é um, sei lá, deixa eu cansar um ponto aqui, um marinho, um cara assim, um soteudo. Não chega a ser desse nível. Acredito que possa melhorar ainda mais no Atlético, num clube com mais estrutura, num time melhor. Se o trabalho é do português engrenar. Acho que ainda existe um potencial muito grande de crescimento do Ademir, que foi descoberto pelo América, mas antes rodava no futebol do interior de Minas Gerais. Então, ele entrando em um cenário mais competitivo, ele entrando num cenário de uma estrutura muito superior, trabalhando com profissionais melhores, trabalhando com técnicos com ideias diferentes, sabe? Algo fora do cenário do futebol brasileiro, que a gente espera que o Antônio traga, ideias mais frescas, conceitos mais atuais com o que se joga na Europa. Eu acho que o Ademir tem um ponto de entrega muito grande. Mas, falando de influência no jogo, o que é influência no jogo? É algo que eu acho que o Nicão tem muito no Atlético. O Nicão influencia demais no jogo do Atlético. O Christian influencia demais no jogo do Atlético. Sabe? Qual o outro jogador? O Ademir influencia demais no jogo do Atlético. O Carlos Eduardo tem uma influência legal no jogo do Atlético. Renato Kaiser. Então, eu vou tentar explicar. Cara, sabe aquele jogador que quando o seu time joga mal, foi muito por esse jogador ter jogado mal? Ou quando o seu time vai muito bem, foi porque esse cara foi muito bem? Então, é mais ou menos isso que eu quero trazer. Sabe? Um jogador que, pô, ele tem ali muita proatividade, uma ação de participar bastante do jogo. Eu lembro de um gol, infelizmente eu não posso botar aqui, contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que o Ademir sai da ponta direita, o Ademir costuma ser esse homem pela direita, né? E vai pressionar até lá na esquerda a saída de bola do Palmeiras. Sabe? Aí o que acontece? O Emerson Santos erra uma invertida. Pelo fato do Ademir estar pressionando, acaba fazendo o gol. Então, são mais ou menos essas iniciativas que a gente espera de um jogador. Cara, o time está saindo com a bola, o ponta recua para ajudar essa saída de bola a ser mais um cara ali para dar opção aos zagueiros, para dar opção aos laterais. Sabe? O time está sem a bola, pressiona, marca, tenta ferir o adversário. Pô, está muito fechadinho, finaliza de longe, mete uma bola dentro da área. É um cara participativo, é um cara que tenta, é um cara que tem atitude, é um cara que não só tem atitude, mas consegue transformar todas as suas ações, todas não, né? Mas a maioria das suas ações, em perigo para o adversário, em recuperar uma bola, sabe? Eu vejo muito o Nicão assim. O Nicão é um cara que tenta cruzar, tenta finalizar, tenta enfiar uma bola, tenta acelerar, tenta desacelerar, volta, busca jogo, aparece na área para finalizar. Christian e Abner influenciam no time atacando, influenciam no time defendendo, influenciam no time criando. E é muito legal a gente ver que o Atlético está buscando esse perfil de jogador, que participa de todas as fases do jogo, que consegue entregar e potencializar os seus companheiros. Quando você tem um cara proativo, tem um cara autossuficiente ali na posição dele, mas tenta colaborar em outras posições, você acaba também cativando ali seus companheiros. Pô, cara, o Ademir está correndo, está pressionando lá o goleiro. Por que eu não vou fazer isso? Eu sou melhor do que ele? Não. Então, vai começar a fazer com que o Atlético busque sempre ser influente nas ações do jogo. porque as ações podem ser tanto do Atlético quanto do adversário. Mas quando você se impõe, quando você se coloca numa posição de, cara, eu vou tomar conta aqui dessa partida. E essa posição, você se coloca muito pela iniciativa dos seus jogadores. A gente fez um vídeo recentemente de jogadores que não estão prontos, mas que podem entregar um bom jogo. Sabe? É mais ou menos o caso. O Ademir não é um cara... Pô, se ele chegasse hoje no Flamengo, acho que o Ademir não jogaria. Não é um cara para ser titular com o Palmeiras. Mas para o Atlético, nossa, super ajuda e consegue aumentar o nível de competitividade ao ponto do Atlético bater de frente com esses caras. Então, eu sei que tem muita gente com medo do Nicão sair. Eu sei que tem muita gente com medo do Nicão deixar o Atlético e tudo mais. Mas se o Atlético continuar buscando jogadores com esse perfil... Não estou falando nem de qualidade, estou falando de perfil. A falta do Nicão vai ser menos sentida. Sabe? Porque o Nicão tem muito disso. O Nicão é esse cara hoje no Atlético junto com alguns outros, mas nessa questão de ser protagonista, de se impor... O Nicão mostrou muita qualidade ao longo da temporada. Eu lembro de um jogo que também foi muito significativo nesse quesito, de influência no resultado, influência nas ações da partida. Carizinho contra o Corinthians. Influenciou 100% o jogo. Thiago Heleno contra o Atlético-Guaniense. Começou o lance do primeiro gol e fez o segundo. Sabe? Mas aí que está. Esses caras são mais específicos. Essa participação é mais esporádica. De um Ademir, de um Nicão, de um Christian, de um Abner, você tem ali sempre um rendimento. Você tem uma regularidade muito maior. O Ademir foi um grande jogador nesse trabalho do Lisca. O Ademir foi um grande achado de campeonato estadual. Isso só incentiva o Atlético a buscar mais nomes. O Ademir era da patrocinência. O América foi lá e descobriu o cara. Então, eu dou todo o incentivo do mundo para fechar a contratação. Vocês devem ter percebido como eu gosto do jogador. Mas eu gosto do jogador por isso, por ímpeto, por vontade, por desejo de mostrar mais. Como eu falei, o Ademir tem um potencial de crescimento gigantesco como vários jogadores do Atlético. O Atlético é visto hoje no mercado como um time capaz de desenvolver potenciais talentos ou talentos que podem ainda melhorar. Lucas Lourenço, Babi, são todos os nomes jogadores desse perfil. Sabe, jogadores que têm uma idade ali. O Ademir é um pouco mais velho, né? Mas eu acho que vale muito a aposta. Eu acho que vale muito a aposta. quando surgiu esse nome assim na minha frente, aqui quando eu fui ler o Twitter, meu Deus do céu. Só faltava pular de alegria. É o cara que me empolga. Não é o cara que vem ganhar 300 mil reais, mas é o cara que vai te dar dedicação. Eu valorizo muito essa questão da dedicação, cara. Valorizo muito, muito, muito. Eu falo dos fatos de eu ter defendido a contratação do Antônio. Cara, o Antônio vai super se dedicar para fazer o melhor trabalho possível no Atlético porque é a chance da vida dele. Como era a chance da vida do Carlos Eduardo? O Carlos Eduardo é um cara mega dedicado. Se o Carlos Eduardo depois da temporada que ele fez no Palmeiras fizesse uma temporada ruim no Atlético, tinha acabado para ele. O carinhazinho, outro cara que eu adoro. Era a chance dele mostrar o futebol dele aqui no país que ele joga. Tinha feito a carreira toda fora. Sabe, então... Enfim. Ainda bem que o Atlético tem essa prospecção tão boa, ainda bem que o Atlético tem esse olho tão bom no mercado e torcendo demais para o acerto. Pelo que o pessoal fala, não é uma apuração minha, nem fui atrás, confesso, mas vejo que existe uma proximidade de torcer para esse bancar aí de vez para a gente ver o Ademir. Cara, foda assim, cara. Vai ser o sonho da minha vida, cara, ver Ademir pela direita, Carlos Eduardo pela esquerda, Danicão centralizado e o Kaiser na frente. Esse quarteto bota o Atlético num patamar elevadíssimo de disputa no Campeonato Brasileiro. Beleza? Quero saber a opinião de vocês sobre o tema jogadores influentes. Lembrem jogadores influentes, aquele jogador que jogava bem o time e ganhava, jogava mal o time e não ia tão bem, Paulo Baia, Washington, enfim, Jadson, Fernandinho, sabe? Tenta buscar na memória Hernani, eu já lembro de comentário falando um pouco sobre o Hernani, Bruno Guimarães, deixa aqui nos comentários que vai ser muito legal lembrar essas peças tão importantes para o Atlético ao longo dos últimos anos. Valeu? Tamo junto, pessoal. É nóis! tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.